E olha, atenção, eu começo falando sobre a falta de água em três cidades de Sergipe, Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros. De acordo com a assessoria de comunicação da Deso, houve um problema na captação de água na adutora do São Francisco, lá no município de Propriá. E aí não tem água em nenhuma das três cidades, minha gente. Por isso, é importante economizar e ter reservatório em casa. A Deso identificou o problema na madrugada de hoje e equipes estão neste momento no município de Propriá, mas ainda não há uma previsão de quando a água volta às torneiras. Então, esses três municípios aí, a gente orienta a população que economize água, que se puder reservar água mesmo dentro de casa, é importante porque não se tem aí uma previsão do retorno. Durante toda a programação jornalística, nós vamos trazer mais informações sobre esta falta de água em três cidades de Sergipe e vamos falar ao vivo com a Deso sobre mais detalhes aí.